Bom pessoal, bom dia hoje. Feliz Páscoa a todos, hoje é o dia da Páscoa. E ontem algumas pessoas chegaram pra mim e falaram assim, Rafael, conta mais histórias do seu dia a dia. E eu sempre tive vontade de fazer vídeos contando algumas situações que ocorrem na vida de um estudante de medicina. Ocorre coisas que as pessoas não acreditariam. Então eu falei assim, vou dividir o espaço do blog contando coisas do meu dia a dia. E quando for vídeos de dicas, aí vai estar escrito o subtítulo dicas. Quando for esses vídeos contando alguma história, alguma situação, vai estar dia a dia. Eu tava revendo alguns vídeos ontem e notei que eu ficava coçando. Eu não sei se vocês repararam assim, ontem eu tava com muita alergia assim, até agora eu tô. Então às vezes eu coço bastante assim, alguma alergia que eu tô tendo assim, não sei se é o clima, alguma coisa que tá me atacando. E eu queria muito contar uma situação que aconteceu comigo ano passado. Uma situação muito trágica assim. Eu tava no pronto-socorro, então a gente tava fazendo estágio, chama-se de emergências cirúrgicas. Então a gente, o meu grupo, era meu grupo, era eu, o Felipe, o Lucas e o Flávio. Nós éramos em quatro. Então, a cada quatro dias a gente rodava dentro desse hospital. Então quatro dias a gente ficava no SAVE. SAVE é onde a gente recepciona o SAMU. Então aquelas pessoas que se machucam na rua, que as ambulâncias vêm e pegam o SAMU, eles levam pro hospital. Então a gente que pegava esses pacientes. Então a gente colhia as informações do médico do SAMU, entubava o paciente, colocava oxigênio, fazia tudo certinho. Dava um suporte ali pra ele na hora e chamava o professor, o cirurgião, os médicos residentes, depois pra ver o que fazia com o paciente. E eu tava lá no hospital, assim, e passo um pouco, eu escutei um grito, muito grito, assim. Ele tomou um tiro, ele tomou um tiro. E os seguranças do pronto-socorro estavam do outro lado, assim. Aí eu peguei e coloquei a cabeça, assim, pra ver o que tava acontecendo. E como aqui é um pronto-socorro muito grande, então lá tem bandido, tem policial, tem um monte de gente, assim, que é atendido tudo ali. Quando eu olhei, assim, eu vi que tinha uma mulher gritando. Então eles pararam o carro, onde o SAMU chega, e a porta tava aberta. Então a mulher entrou gritando, porque o irmão dela tinha sido baleado. Eu saí correndo e encontrei com ela, e ela me levou pro carro. Que eu cheguei no carro e eu vi um menino de 18 anos, assim, todo torto, assim. Aí eu já vi uns quatro furos de bala no abdômen dele. Aí eu já peguei ele, coloquei na maca, já tinha alguns enfermeiros lá comigo. E aí a gente levou ele lá pro SAB. E nisso já veio muita gente, assim, então a gente foi contar quantos tiros que entrou. A gente viu a urina dele pra ver se tava cheio de sangue. Porque se a urina vier com sangue é porque teve alguma lesão nos rins ou na ureterna, uretra. E a urina dele veio branca, veio limpinha. E aí passa um pouco, todo mundo saiu, o cirurgião foi arrumar o centro de cirúrgios pra operar ele. E eu fiquei lá junto com ele, sozinho, assim. E ele começou a vomitar, assim. Então ele queria vomitar, mas ele não conseguia virar de dor, assim. Então eu peguei um pano, coloquei debaixo da boca dele, ajudei ele a vomitar. E ele pegou e falou, cara, Deus vai te ajudar. Aí nessa hora, assim, eu me arrepiei. Até agora eu tô arrepiando, assim, de contar essa história. Eu peguei e virei pra ele, assim, e falei assim, não, ô Jefferson. Deus vai ajudar todo mundo, assim. Amanhã você vai estar super bem, você vai ver. Mas ele tava super bem mesmo, ele só tava sentindo muita dor. A gente contou quantos tiros que entrou, quantos que saíram, tal. Aí ele foi pro centro cirúrgico e nisso acabou o meu plantão. Isso eram as sete, oito horas da noite. Aí eu fui embora pra casa. Eu e o Felipe que atendeu ele. Quando foi num outro dia, isso era numa segunda. Quando foi numa terça-feira de manhã, eu encontrei com ele no corredor do pronto-socorro, na maca. Aí eu falei assim, uai, Jefferson, o que você tá fazendo aqui? Ele devia estar na enfermaria, né, junto com um quarto bonitinho, né. Ele tava lá naquelas filas do pronto-socorro, assim, dentro do hospital. Ele falou assim, ah, não, não tem vaga pra eu ficar lá na enfermaria. Tinha dois bandidos, pessoal. Dois bandidos ocupando o leito da enfermaria. Então, quer dizer, por causa de dois bandidos, ele não pôde subir e ficar lá. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas que bom. Mas ele tava super bem conversando. E a mãe dele veio conversar comigo. Falou assim, ah, você que é o Rafael, o Jefferson falou que você ajudou ele ontem. E ele lembrou do meu nome, assim. Isso foi numa terça-feira. Nisso, eu falei assim, ah, Jefferson, que bom que você vai embora agora. Eu vi que ele tava com tudo, é, o curativo bem feitinho, assim. Falei, nossa, você vai embora logo, logo. Tá, despedi dele, assim. Ainda falei pra ele, porque ele tomou um tiro, porque ele tava junto com um cara que foi confundido com um traficante. Falei, ah, toma cuidado com quem que você anda, né, é perigoso, tá. Eu falei, não, eu vou começar a tomar mais cuidado agora. Daí, quando foi, isso foi numa terça, quando foi na segunda-feira, eu tive outro paciente de 15 anos que foi baleado, tomou seis tiros. E eu fui lá nas relações sociais do hospital pegar o telefone desse paciente. Daí a mulher falou assim, ah, eu pensei que você tava querendo o telefone, falei, ah, eu queria o telefone do Samuel, tal, tal. E a mulher falou assim, ah, não é do Jefferson? Falei, não, não, Samuel. Ela falou assim, ah, porque o Jefferson faleceu ontem. Aí eu falei assim, nossa, que susto, né, porque o Jefferson é meu paciente da semana passada. Não, é esse mesmo, ele morreu ontem. Aí eu falei assim, pô, mas como que ele morreu? Aí eu peguei e falei, você tem o telefone dele pra me passar? Aí a mulher pegou e me passou o telefone da mãe dele. E nisso eu subi e contei pro meu amigo e falei assim, o Jefferson morreu. Aí meu amigo falou assim, mas como assim morreu? Aí a gente pegou e foi lá no almoxarifado e pegou o prontuário dele. Galera, o tanto de erro que aconteceu com esse menino. Eles não colocaram o dreno de monitorização na barriga dele. Ele ficou dentro do pronto-socorro lá. O médico residente não achou ele pra fazer uma revisão na cirurgia dele. Ele ficou abandonado dentro do pronto-socorro. O segurança não deixava a mãe dele entrar lá pra ver ele direitinho. Ele caiu da maca, caiu dentro do banheiro, porque ninguém ajudava ele a levantar da maca, tomar banho. Foi uma tragédia, uma série de erros que aconteceu com ele, sabe? E nisso ele começou a sentir muita dor, começou a piorar. Então o que é que acontece? Quando você toma um tiro no abdômen, geralmente você rasga o intestino. Então o intestino, por exemplo, ele é assim. Então você vai, corta nos lugares que tomou o tiro e emenda os outros lugares que estão saudáveis. Só que na cirurgia dele, além de ter sido mal feita, provavelmente, ela soltou aquele ponto. Então o conteúdo do intestino foi vazando dentro do abdômen dele. E ele começou a gritar de dor, sentir muita dor e ninguém acudia dentro do hospital. Daí domingo ele ganhou alta irresponsavelmente, porque ele não estava em condição de alta. Um residente porcaria lá deu alta pra ele. E quando foi domingo de noite, ele voltou pro hospital com muita dor, mancando, já nem conseguia andar direito. E o hospital não tinha médico lá pra atender ele na hora. E disse que nessa hora ele gritava assim, mãe, chama o Rafael, liga pro Rafael. Só que eu não tinha dado meu telefone pra eles. E ninguém lá me conhecia, porque eu sou só estudante, assim. A gente não é muito valorizado, assim. O povo, a gente é mais um lá, né. Porque se ele tivesse meu telefone e tivesse me ligado, eu tinha ligado pro meu professor, professor Eduardo. E o professor Eduardo ia lá ver ele e ia salvar a vida dele, sabe. Enquanto foi na segunda-feira, ele voltou pro hospital, porque no domingo à noite ele foi embora, porque como não tinha médico lá, ele não quis ficar internado. Segunda-feira ele entrou e sete horas da noite que foram operar ele, pessoal. Tinha três litros de pus dentro do abdômen dele. Ele já saiu de lá direto pra UTI e morreu duas horas da manhã. Então, essa é uma história, assim, que me deixou muito mal. Porque depois eu liguei pra mãe, fui lá na casa da mãe dele, conversei com a mãe, com as irmãs, assim. A mãe dele tava transtornada, assim, sabe. Não sabia o que que fazia. A mãe dele não sabia se matava alguém, se... E eu entendi ela completamente. Falei, olha... Aconteceu o erro com o seu filho. Todo mundo errou com ele. O hospital errou, os residentes erraram, o médico errou. Todo mundo errou. O cirurgião nunca conversou com a mãe dele. Ela não sabia de nada que tava acontecendo com ele. Nada, nada, nada. Então, galera, essa é a triste realidade da medicina. Você pode estar no melhor hospital do mundo. Você vai ver essas coisas acontecerem, sabe. Porque, assim, eu acho que pra passar pra medicina, deveria ter um teste de dignidade, um teste de... Como é que eu vou dizer? Um teste de decência. Se você realmente tem preocupação com o ser humano. E é o que menos você vê. Os meus professores, a maioria deles, o que eles falam pra gente, Pessoal, toma cuidado com o processo. Toma cuidado com o processo. Poucos falam assim, pessoal, toma cuidado que isso aí pode levar o paciente a óbito. Toma cuidado que isso aí pode machucar mais o paciente. Então, pessoal, é triste. Essas coisas são tristes. Eu não tô sendo hipócrita aqui de ficar falando que... Tem muita coisa, assim, que você acaba que você faz também e que antigamente você não faria. Só que, assim, quando a situação é mais séria, igual no caso do Jefferson, que é um cara de 18 anos, super saudável, super sem doença alguma, morrer por irresponsabilidade de hospital, de médico. Então, é uma triste história que aconteceu comigo. E o ano passado eu fiquei muito mal. Eu quase entrei em depressão por causa disso. Fiquei uns dois meses muito mal, assim. Mas hoje, assim, eu dei uma superada. Mas, assim, ele marcou, assim, o Jefferson, pra mim, vai marcar a minha vida, assim, na medicina. Tá bom, galera? Até mais, então. Se cuidem.